Quando registrar presença... Vocês não abriram ainda não, o quê? É, Fernando, você está enrolando a guerra aqui, né? Não é a Flávia, não, que a Flávia não faz isso, não. Você firma o corpo. Não deu nada aqui, não. Chamou o Zé Alberto? Ah, Zé Alberto, ah, Zé Alberto. Alguém vai ser culpado. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Vamos lá, só um requerido. Lúcio, colega deputado, antes de passar, registrar e agradecer a presença do deputado Tito Torres, que na manhã de hoje está nos ajudando a compor o coro da comissão. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para a apresentação de requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Apretei? Nossa senhora. Volta para hoje. Ah, já voltou. Devolva a presidência. Devolva a presidência, deputado Sargento Rodrigues. Foi querendo ir rápido demais e... A presidência esclarece ainda que essa reunião se destina a discutir e votar a proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. Oficios da Polícia Civil de Minas Gerais, prestando informações relativos aos requerimentos 431-2023, de autoria do deputado, deste deputado. Encaminhando o memorando 1161-2023, advindo da Diretoria de Orçamento e Finanças da Superintendente de Planejamento e Gestão, contendo as informações sobre os valores dos recursos de investimentos destinados à PCMG em 2022, com um total de R$ 51 milhões em uma tabela com descrição da fonte da despesa e do recurso empenhado em cada despesa. Requerimento 2647, de autoria do deputado Caporese, informando que a instituição está realizando estudos sobre o plantão digital, o qual envolve o município de Formoso, a fim de evitar longos deslocamentos para o policial militar, vítimas e testemunhas. De tal forma, destacou que o levantamento estatístico demonstra que o volume de ocorrência do município em questão é muito baixo, não justificando a implementação de uma unidade de plantão na localidade, sendo uma opção para minimizar tais problemas a implantação do plantão digital no município de Buritis, o que reduziria 153 quilômetros o deslocamento do público supramencionado. Requerimento 2648, de autoria do deputado Cristiano, delegado Cristiano Xavier, informando que, além da delegacia especializada de atendimento à mulher, com funcionamento 24 horas por dia, encontra-se em pleno funcionamento a capital da Casa da Mulher, mineira, unidade policial especializada. Ofício da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 1066, de 2023, de autoridade de deputado, informando que, baseado na Lei nº 24.303, de 2023, os órgãos mais indicados para responder a cerca da formação de uma terceira turma do curso de formação técnico-profissional da SEJU, são a Secretaria de Estado de Fazenda e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os quais o pleito foi igualmente endereçado. Ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento, 2.557, de autoridade do deputado, informando que as remoções ocorreram porque o quadro de servidores da petreceria, José Cavalieri, estava superavitário em 48 policiais penais, ao passo que, no Ceref, jurídico de fora, a realização de obras estruturais com a participação de indivíduos privados de liberdade, agora é indivíduos privados de liberdade, ou presos, os presos condenados pela Justiça, foi necessário o reforço da segurança da unidade. Também requerimento 2.558, de autoridade do deputado, informando sobre a existência de norma, nota técnica, acerca das carreiras instituídas pela Lei nº 15.301, de 2004. Que frisa, o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio de concurso público e por meio da transformação de cargos isolados, dos cargos de carreira dos quais agente penitenciário, dos cargos públicos equivalentes, em consonância ao artigo 4º da Emenda Constitucional 104, que cria a Polícia Penal no âmbito federal. e a Emenda Constitucional e Estadual, incluindo o órgão de segurança pública. Esclareceu que a reestruturação da área meia que será necessária para o funcionamento da atividade policial. Não significa que os servidores administrativos poderão ser incluídos na lei orgânica da instituição, com os mesmos direitos e prerrogativos dos policiais penais. Por fim, afirmou que a transição da estrutura atual para a nova estrutura dos órgãos de segurança pública ser implementada a partir da criação do processo penal não implicará alteração na natureza das carreiras ou no regime jurídico e nem na natureza das atribuições. 2646, de autoridade do deputado, informando que tornou-se, por hora, inviável a realização da remoção dos servidores para a criação da CEOP, da RMH, bem como o planejamento da superintendência. O FIS do Corpo de Bombeiros Militar, prestando informações relativas ao requerimento. 2643, de autoridade do deputado Douglas Melo, informando que, no momento considerado a existência das unidades subordinadas, em virtude efetiva existente, não é possível a elevação do pelotão de corvela à condição de companhia. 2674, de autoria do ex-deputado, informando que o edital que regiu o concurso CFO-BM, o qual deve ser obedecida pela instituição, findou-se com a matrícula de 21 candidatos aprovados. O FIS da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento. 2645, de autoria do ex-deputado, informando que a PMG, por meio da Escola de Formação de Aperfeiçoamento de Sargentos, adotou as providências necessárias para cumprir o cronograma previsto no edital DRH nº 8, nesse sentido, afirmou que a matrícula dos candidatos, CFS 2, de 2023, ocorreu em 17 de julho de 2023, conforme a previsão do Sertama. Além disso, explicou que os discentes estão atualmente na modalidade de ensino de distância. 2675, de autoria do deputado, informando que a convocação dos candidatos cedentes ao curso de habilitação dos oficiais de 2023, acarretaria a crespo de alunos e, consequentemente, na inclusão de tenentes, além do previsto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Nesse sentido, considerando os requerimentos de autoria do deputado, passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, para que eu possa também, oportunamente, fazer a leitura. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa lei nos termos regimentais, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir previdência para apurar com urgência a suposta ameaça à integridade física da delegada de polícia Larissa Belo Fernandes Marçal da Cunha, por intoxicação, e, sendo o caso, requerer as devidas medidas de proteção. Conforme o RETS constante no documento, no dia 1 de novembro de 2023, a senhora Larissa se encontrava em sua residência, quando começou a sentir um cheiro estranho, após o que foi acometida de forte dor de cabeça e tontura, além de ardência no nariz e na garganta. Na data de 6 de 10 de novembro de 2023, ao sentir novamente o que aparentava ser gás com inseticida, a senhora Larissa, por recomendação de profissional do SAMU, se deslocou ao Hospital Unimed. E, após contato com a junta médica do Hospital João XXIII, foi encaminhado ao IML para exames. No dia 7 de novembro de 2023, a delegada, quando deslocava de seu veículo particular, sentiu cheiro semelhante, saindo do ar-condicionado, o que foi registrado em RETS. Salienta que a delegada de polícia Larissa Belo Fernandes Marçal da Cunha participou da 18ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 7 de julho de 2023, ocasião que foram apresentados indícios de aborto de poder e de autoridade. E a sede moral, cuja documentação segue, ora, em anexo. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento seja realizado a audiência pública para qual seja convocado o comandante-geral da Polícia Militar para que preste esclarecimentos e apresente informações sobre o número de unidades que possuem bombas para abastecimento de viaturas policiais, o número de unidades que possuem autorização da Agência Nacional do Petróleo, gás natural e biocombustível, para funcionamento e o número de unidades que não possuem essa autorização, sobre o número de unidades que possuem projetos de prevenção e combate a incêndio e de unidades que não possuem, devendo a essas últimas serem identificadas por nome e localização. Salienta-se que mencionadas informações foram objetos de ofícios 1778-2023 e 1779-2023, ambos remetidos à corporação no dia 3 de 8 de 2023, os quais, não obstante o disposto na Lei nº 23.528-2020, permanecem em resposta. Observa-se que a deliberação da mesa 2738-2020 em seu artigo 5 dispõe a contagem do prazo de 30 dias a que se refere o artigo 1º da Lei nº 23.528-2020 para que os titulados dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado respondam a pedido formulado pela mesa legislativa, pela Assembleia Legislativa, terá início no dia subsequente ao da publicação na íntegra dos pedidos, na forma do disposto no artigo 4º, parágrafo único, o termo inicial e o termo final do prazo a que se refere o capítulo serão transferidos para o primeiro dia útil subsequente, quando coincidire com sábado, domingo e feriado. E, em seguida, prevê o artigo 7º, o prazo para resposta a pedido de providência será prorrogado na forma prevista no parágrafo do artigo 2º, do artigo 1º da Lei nº 23.528, uma vez por igual período, mediante solicitação do titular do órgão da administração direta e indireta do Estado. O disposto no CAPT não se aplica ao requerimento de informações a que se refere em 6º no CAPT do artigo 2º, assim, diante do exposto com o apoio dos pares. Outro requerimento seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que, em resposta ao ofício 1778-2023, encaminhar a essa comissão a relação das unidades, delegacia, postos de perícia e postos de identificação, que possuem projetos de prevenção e combate a incêndio, bem como das instalações que não possuem, devendo essas últimas serem identificadas por nome e localização. Salienta-se que, por meio do ofício PCMG 4666-2023, a instituição pressiona esclarecimento quanto aos trabalhos realizados pela Sessão de Engenharia, no tocante à prevenção e combate a incêndio de pânico, no âmbito das unidades policiais, o que não corresponde ao objeto do requerimento. Também que seja encaminhado ao ofício secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência, para, no âmbito de sua competência de cada órgão, ser apurada a denúncia de suposta prática de assédio moral por parte do senhor Arilson José de Souza, diretor de segurança da penitenciária Dênio Moreira, de Carvalho e Ipaba, o que teria levado, inclusive, o policial penal Saulo Gonçalves de Souza a cometer auto-extermínio no dia 20 de julho de 2023, em sua residência na cidade de Patinga. Também que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Ministério Público, pedido de providência, para, no âmbito de competência de cada órgão, ser apurada a denúncia de que o senhor Zaqueu Ferreira de Souza, diretor-geral da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba, utilizaria os presos como mão de obra de marcenaria para fazer caixas para colmeias em seu sítio. Quer ainda que seja apurada a semelhante denúncia em desfavor do senhor Arilson José de Souza, diretor de segurança da mesma penitenciária, que também teria utilizado dessa mão de obra para fazer móveis em seu sítio, além de supostamente vender, no interior da unidade, ovos, paçoquinha, bananinha, produtos de por ele produzidos. Vamos ver aqui só um minutinho, presidente. Pedido para fazer esse requerimento, porque não deu tempo de ler. Sr. Presidente, outro requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 103 e 6º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e ao Departamento de Polícia Federal do Rio de Janeiro. Flávio, que não é Departamento de Polícia Federal do Rio de Janeiro, a Superintendência, só fazer a correção, no Rio de Janeiro é Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Pedido de providências para envidar esforço na apuração do crime bárbaro, com repercussão, inclusive, internacional, que ocorreu no dia 5 de 10 de 2023, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em que três médicos foram executados, supostamente por criminosos integrantes de uma facção criminosa no Rio de Janeiro. O segundo requerimento seja encaminhado ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, ao Secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e ao Superintendente Regional da Polícia Federal. Pedido de informações sobre as investigações em curso para apuração do brutal homicídio de três médicos ortopedistas ocorridos na madrugada do dia 5 de 10 de 2023, em um quiosco localizado na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em especial sobre o armamento utilizado pelos executores, indicando quais os tipos de armas de fogo empregadas no crime, especificando suas características e se elas são os provenientes de vendas realizadas por empresas especializadas devidamente legalizadas em território nacional ou se são armas de fogo, oriundas do contrabando, as quais abastecem organizações criminosas, organizações vinculadas ao crime organizado, a exemplo de Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. São esses os requerimentos, Sr. Presidente. Coloco em votação os requerimentos. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, Deputado Ricardo. Não, vou voltar primeiro, porque também tenho um requerimento. Coloco em votação os requerimentos. Deputados, que aprovam, permanejam como estão. Aprovados. Questão de ordem, Deputado Ricardo. Eu tenho que devolver a presidência. Desculpa. Devolva a palavra ao... Devolva a presidência, Deputado Sargento Rodrigues. Você declarou os requerimentos aprovados? Sim. Passa a palavra ao Deputado Ricardo Campos para a apresentação de requerimentos de sua autoria. Obrigado, Presidente. Primeiro, eu quero aqui cumprimentar todos os deputados dessa mesa pelo relevante trabalho prestado na Comissão de Segurança e trazer aqui o nosso compromisso com a defesa das mulheres, a defesa do povo e das minorias. e relembrar que ontem foi o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. E nós sabemos que no mundo, um a cada três mulheres já sofreu violência física, ou sexual, por namorado, marido, padrasto, familiar, colega, chefe de trabalho. São dados da Organização Mundial de Saúde. E nós precisamos acabar com a violência contra as mulheres. Não importa que o autor, a violência contra a mulher é crime e deve ser denunciada. Eu queria pedir a essa comissão para solicitar a Secretaria de Estado de Segurança, solicitar a Semiga, a Copasa, para que nós pudéssemos propagar por todo o Estado os telefones das DEANs, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, que têm cumprido um grande papel de acolher as vítimas de violência doméstica, de abuso sexual e tantos outros. E, nessa casa, nós temos cumprido um importante papel. É uma vergonha, Sargento Rodrigues, o Estado não investir numa política tão necessária. E o que nós temos visto hoje, executado no orçamento do Estado, meramente são as ações do PPAG aprovado, seja pela Comissão de Segurança ou seja pela Comissão de Participação Popular. E aí, nós, recentemente, estamos executando uma emenda da Comissão de Participação Popular de um milhão de reais que equipou a delegacia especializada em atendimento à mulher em contagem, para atender toda a região de contagem, de Betim, de Birité, Sazeri, Esmeralda, de Uatuba. E, também, recentemente, a delegacia especializada do atendimento à mulher de Montes Claros para atender a população norte-mineira. Então, o nosso pedido é para que nós possamos cobrar do governo para que ele propague esses canais de apoio às mulheres. E, por fim, queria apresentar um requerimento aqui, que é um pedido para que seja tomada providência por parte da CEMIG, por parte do UDR, com relação à questão de segurança. Não só viária e de trânsito, mas também da segurança do indivíduo, do cidadão. Há mais de três anos, a ponte do Rio São Francisco, compreendida entre Januária e Pedra de Maria da Cruz, vive na escuridão, vive no caos. E são quase três quilômetros que as pessoas transitam por ali, de bicicleta, de moto, de carro, e, muitas vezes, têm tido graves acidentes devido a animais soltos na pista, cavalo, vaca, e, o pior, têm tido crimes, crimes, inclusive suspeitos de homicídios e, mais ainda, estupros, roubos e furtos. Então, a iluminação ali é uma questão de segurança e eu queria pedir a providência dessa comissão para poder encaminhar a CEMIG, encaminhar o DR, para que tome providências e possa realizar essa ligação de energia lá. Então, queria ler aqui um requerimento. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhada a CEMIG e ao DR em Belo Horizonte, pedir de providências para adotar as medidas cabíveis visando a religação da energia e das lâmpadas sobre a ponte da ponte sobre o Rio São Francisco, localizada entre os municípios de Januária e Pedras de Marida Cruz. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2023. Obrigado, presidente. Apenas para corroborar com o requerimento de Vossa Excelência, eu também conheço a ponte cerca de mil metros que liga Pedras de Marida Cruz ao município de Januária. Vossa Excelência faz uma observação muito pertinente, mas apenas para deixar claro, Vossa Excelência fez uma justificativa verbal, mas não constou no requerimento e aqui eu peço que a gente, caso Vossa Excelência queira, eu apresento até uma emenda ou que a comissão assine a emenda, acrescentando que as solicitações de troca de lâmpadas e a iluminação da referida ponte se dá de forma especial devido à insegurança daqueles que transitam por aquela ponte, por aquele trecho da rodovia, então se faz necessário para reforçar a segurança da população naquele equipamento público. Ok? Então, vamos colocar o seu requerimento em votação e a gente faz a emenda, vota a emenda apartada para que fique claro, até por causa do objeto que está sendo votado na comissão e não a comissão de transporte e obra pública. Ok? Em votação o requerimento, os senhores deputados com a prova permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. Vou votar agora a emenda esclarecendo que a solicitação se faz necessária considerando a necessidade de, ao trocar as lâmpadas e fazer a iluminação para melhorar a segurança da população que ali transita. De forma especial o público mais vulnerável, criança, adolescente, idosos, mulheres, que é objeto do requerimento de vossa excelência. Em votação a emenda, os senhores deputados que o aprovam permaneça como se encontra a emenda se vossa excelência não se importar, deixe a emenda coletiva, ok? Apenas para acrescentar o detalhe ao requerimento de vossa excelência. Indago aos colegas deputados se desejam fazer uso da palavra. Nós apresentamos aqui o requerimento, deputado Tito Torres, é bom que, eu gosto sempre de esclarecer e às vezes a gente aqui nessa correria para fazer a leitura de uma convocação. Nós fizemos... Mas lá não é 11 horas? Ok. A presidência... Cumprida a final da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 16, às 14 horas, para debater a presença com a presidência da secretária de Estado de Fazenda e ambos convocados no cumprimento do artigo primeiro da lei 24, de 60. Isso põe sobre a divulgação até o último dia, hoje. Estão encerrados os nossos trabalhos. Bom dia.